Homem é preso por posse ilegal de arma de fogo, isso lá na cidade de Prata. Gabriela Francis, você tem mais detalhes em relação a essa ocorrência, Gabi? Sim, Rafa, a Polícia Militar de Meio Ambiente está cumprindo mandados de busca e apreensão hoje na cidade de Prata. Essa ação está sendo realizada após denúncias de que caça ilegal estaria ocorrendo no local. Até o momento, quatro armas de fogo de diferentes calibres já foram apreendidas, além de 151 munições também de diferentes calibres, dois rádios comunicadores, uma espingarda de pressão, além de cinco tubos de pólvora e uma motocicleta. Um homem também foi encaminhado até a delegacia por posse ilegal de arma de fogo. Então, ação sendo desenvolvida pela Polícia Militar de Meio Ambiente até o momento muito bem sucedida e deve continuar sendo realizada no município de Prata. Rafa? Obrigado, Gabi. Obrigado pelos detalhes aqui no nosso programa em relação a este trabalho que foi feito pela Polícia Militar, graças a denúncias. Gente boa! Rafa? Rafa?